Olá pessoal do canal é mais um vídeo da série as plantas do meu jardim hoje eu vou falar de uma planta que sempre me acompanha é o boldo existe muita confusão sobre o boldo eu conheço quatro tipos de boldo e as pessoas falam um pelo outro dá o nome de boldo do chile para essa aqui boldo peludo para outro alumã e às vezes as pessoas confundem chamando um pelo outro né então vamos falar primeiro dessa daqui que é o boldo peludo esse boldo peludo em todas as casas que eu vou visitar no interior aqui na roça né é as pessoas conhecem né todo mundo tem um pezinho de boldo porque será né eu vivia me perguntando por que será que as pessoas sempre tem esse boldo um dos motivos é que ele é ornamental ele além de ser uma planta medicinal ele é uma planta super fácil de você pegar um galinho desse aqui ó você enfia na terra ou se não você deixa ele deitado assim em cima da terra ele vai brotar você esquece ele num canto ali ele vai brotar sozinho né e ele é muito bonito porque ele ele é forte você não precisa cuidar já vendo aqui olha a gente plantou aqui faz o que faz seis meses essa terra é horrível horrorosa mas ele tá aí e e assim é além de ele ser uma planta rústica né ele dá flores bonitas né e ela dá aquela flor roxa violeta muito bonita esse aqui é uma das plantas que é uma das primeiras que eu levo quando eu vou para uma casa nova eu levo isso aqui levo o meia lozna que tá ali embaixo levo hortelã e leva o manjericão essas plantas não podem faltar no meu jardim e são todas plantas assim bem fortes né e que eu uso nos meus chás e na minha comida tá bom então agora nós vamos falar dos diversos tipos de boldo que existe esse boldo peludo aqui que eu não lembro o nome como que é vou botar aqui o nome científico para vocês não confundirem né ele é uma das espécies a outra é essa aqui ó é um pequenininho que o pessoal também chama de tapete de oxalá tá e ele esse esse aqui primeiro ele cresce até um metro e meio dois metros de altura ele fica bem alto mesmo né e esse aqui não ele cresce rasteiro ele dá umas flores roxas também diferentes da outra mas ele é só forma um tapete por isso ele é chamado de tapete de oxalá ou boldinho o terceiro boldo eu não tenho ele aqui em casa hoje ele parece um hibisco a folha dele ele na Bahia ele chama-se alumã em alguns lugares ele é conhecido por aça-peixe ou boldo baiano também aqui em São Paulo a gente conhece por boldo baiano tem mais nome tem um nome que é não sei o que lá de bêbado né eu esqueci o nome como que é é um boldo que eu acho que é menos amargo do que esse aqui a foto deve estar aqui eu vou botar para vocês vou procurar na internet para colocar e finalmente esses são os boldos que o pessoal mais conhece né e aí finalmente tem o boldo do chile porque que ele tá no saquinho aqui porque ele não é uma planta nativa aqui da nossa região ele é uma planta do chile conhecida desde os tempos é antes do europeu chegarem aqui e também é usado para as mesmas coisas do outro boldo né esse aqui é o verdadeiro boldo é do chile porque ele é do chile não que os outros não sejam verdadeiros né E aí aí que aí que nasce a confusão as pessoas eu acho que isso aqui tem um cheiro meio de eucalipto né tem um cheiro meio forte não sei se você já sentiu esse cheiro de menta eucalipto nesse boldo aqui e ele não é muito amargo não os outros são bem amargos né agora todos os boldos né eles têm um o poder de estimular o nosso sistema digestório então ele é bom desde o estômago passando pelos intestinos fígado vesícula se você comeu demais e um chazinho de boldo é legal para ajudar porque vai estimular a digestão né se você tá com um problema de fígado né aquela o meio ressaca e tal boldo em cima chá de boldo né enjoo ressaca isso é dor de cabeça é bom boldo também e por último ele é bom também para quem tem azia gastrite e refluxo né então todos os chás de boldo serve para isso aí o aí a gente vai ensinar para vocês como que a gente faz a gente vai lá para dentro na cozinha a gente vai mostrar como que faz o chá e o macerado do boldo mas antes de acabar eu queria mostrar para vocês é falar para vocês a coisa da dúvida tem gente que chama isso de boldo do chile boldo verdadeiro e tem gente que chama aquele outro alumã de boldo do chile não importa gente não importa o nome o que importa é que vocês reconheçam a planta e saibam para que que ela serve tá bom agora esse boldo aqui ó tá que muitos chamam de boldo brasileiro boldo e peludo não deve ser usado por mulheres nos primeiros meses de gestação eles falam três meses de gestação não se deve usar porque pode gerar é má formação no feto pode causar mal uma formação do feto então mulheres grávidas não evitem tomar boldo tá só a partir dos três meses então é só tome a partir dos três meses né é isso aí tá bom vamos lá para dentro então para mostrar como é que faz o chá bora bom gente vamos ensinar para vocês agora como fazer o chá com os boldos né tem vários jeitos é se você por exemplo estiver de ressaca e não tem paciência para esperar é ferver água você pega umas três folhas folhas desse boldo ó assim ó vou chegar mais perto aqui ó umas três folhas desse boldo rasga e coloca dentro do copo d'água mistura com uma colher eu colher tá muito longe eu misturei com o dedo mesmo e assim você já vai perceber que logo você coloca e já dá um gostinho amargo na água tá mas se você deixar uns 10 15 minutos ela já vai pegar o sabor e assim a adriana ela bate no liquidificador né amor é é você bate no liquidificador depois coa com uma peneira isso e ela vai tomando durante o dia isso eu acho que fica muito forte assim para mim mas ela adora desse jeito exatamente é isso por exemplo se você tiver no verão no lugar quente você pode até botar na geladeira e tomando essa água durante o dia agora o outro jeito de fazer uma panela eu uso panela de ágata para não reagir tá é panela de metal ela pode reagir com o componente do chá a gente não sabe então para cada para cada xícara de de boldo eu colocar de água de bolo não para cada xícara de chá que a gente quer fazer né eu colocaria duas folhas de boldo tá então você ferve a água ó ferve água no fogo desliga pega coloca as folhas lá dentro e deixa 10 a 15 minutos tá bom já vai ser o tempo que é já esfriou já dá para você tomar e já passou o princípio ativo é que mais falta o boldo do chile né não faltou esse aqui ó esse boldinho aqui para uma xícara eu colocaria essa quantidade aqui tá então é mais ou menos uma colher de sopa vamos dizer né esse boldinho é qual esse boldinho é aquele pequenininho que é rasteiro ah tá esse outro aqui ele é aquele alto que cresce dá um acho que um metro e meio dois metros de altura né e esse aqui é aquele tapete de oxalá que é o baixinho tá o mesmo sistema né vocês ferve a água desliga e coloca as folhas e espera tá boldo do chile a quantidade mais ou menos para uma xícara eu colocaria assim uma colher esse aqui ó para uma xícara tá eu também não fervo boldo do chile eu prefiro que ele é fique na água quente só esse aí a gente compra né Oi esse aqui é comprado porque esse aqui não é brasileiro é então tinha mais alguma coisa que eu queria falar tô esquecendo o que que é a quando eu faço chá de boldo geralmente claro é porque eu tô com alguma indisposição alimentar o meu fígado tá meio detonado e tal ou a digestão tá mais lenta eu gosto de associar a erva doce a erva doce ela é digestiva também e também em alguns casos eu coloco hortelã porque parece que fica mais refrescante tá bom pode pergunta aí não é que eu queria lembrar que muitas vezes eu tô com dor de cabeça e você faz o chá para mim ah então porque porque que faço chá para ela quando ela tá com dor de cabeça quando eu percebo que a dor de cabeça é associada ao fígado vesícula o fígado vesícula o fígado você pode usar o chá de boldo tá e assim lembrando de novo né as mulheres grávidas até três meses não devem tomar porque pode ser nocivo né e o boldo também não é um tratamento para você fazer direto você toma quando você tiver precisando quando você perceber que o seu corpo precisa tá bom aliás todos os medicamentos né e todos os chás só porque vem da natureza não quer dizer que eles não são tóxicos também eles são como remédios eles são para serem usados naquele momento que você tá precisando porque tudo usado em excesso pode virar um veneno para o corpo você ia perguntar alguma coisa eu te perguntar assim algumas pessoas sabem que tem pedra na vesícula é ajuda em alguma coisa o chá de boldo olha eu não sei se ele vai ajudar a tirar a pedra da vesícula mas por exemplo vai aliviar a dor com certeza mas assim eu quando tive pedra na vesícula eu não precisei tirar não operei eu fiz um tratamento com homeopatia antroposófica que era dente de leão mas era o meu pático era dente de leão aliás o dente de leão também é outra coisa que é boa para o fígado vesícula para o aparelho digestório pode ser usado junto o dente de leão não é tão comum a gente achar né o dente de leão aquele que tem daquela bolinha que a gente assopla e sai aquelas coisas eu chamava de carequinha do vovô quando era criança só pra ver a careca do vovô então eu curei com aquilo mas era uma homeopatia antroposófica era um negócio meio mágico né assim é eu tinha eu eu tomava na verdade eu tomava prata é através do dente de leão eles jogavam uma água com prata no terreno onde estava plantado dente de leão depois eles pegavam desde de leão e faziam a homeopatia com ele é um negócio meio doido então mas é científico é eu sei lá se é científico eu só sei que eu tomei esse negócio durante um tempo e o médico ainda falava o médico o meu pato falava assim tome continue tomando boldo e eu continuei tomando boldo mas eu só tomo essas coisas assim quando meu corpo pede né na verdade é quase sempre mas quase sempre que seu corpo pede mas eu vejo cada dia se fala que eu vou pegar hoje você pega é é vinha coisinhas diferentes claro então exatamente isso é uma coisa importante né se a gente conseguir escutar o nosso corpo ele fala pra gente o que ele precisa né e assim ai vou tomar chá de não sei o que porque emagrece vou tomar chá de não sei da quanto porque tira celulite vou fazer isso porque tô com dor de cabeça não você tem que saber por que você tá com dor de cabeça né e aí você vai procurar o remédio uma coisa interessante quando eu fui no paraguai é o pessoal lá toma chimarrão né chimarrão e tererê que o tererê é o chimarrão frio né o mate frio e aí nas esquinas das ruas tem assim uma mesinha com várias garrafas térmicas e assim você chega lá e fala assim eu eu que nem se fosse tomar um cafezinho né eu tô com um problema no de dor não sei na onde e aí a pessoa vai te dar um tererê que é o mate associado a uma erva que é boa para curar esse problema que você tem você tá com uma dor de barriga você tá com uma dor de cabeça você tá com uma dor de ouvido ele vai colocar a erva que é boa para esse tratamento né você vê isso é uma sabedoria popular que ainda tá viva lá no paraguai né e assim eu reparei que no paraguai não tem tanto farmácia igual que no brasil no brasil você vê duas três por quarteirão e lá você não vê farmácia nem farmácia nem padaria e aí o povo fala do paraguai né gente que o paraguai é é menos que brasil sei não fala aí é não sei se é apropriado mas você tá falando do paraguai e aí eu queria te lembrar que eu tenho gostaria que você disponibilizar as pessoas o seu texto contando da sua experiência no paraguai que eu acho que é um muito lindo e muito rico vou deixar a descrição do vídeo aqui tem um texto é muito bacana esse texto mesmo eu fiquei apaixonado pelo paraguai porque primeiro lá tem duas línguas oficiais o espanhol e o guarani e você aprende na escola você pode ter o seu ensino em espanhol ou guarani eu achei só só disso eu achei maravilhoso né e eles têm aquelas lendas que nem do saci caipora tudo eles têm as mesmas lendas que nós porque era tudo um povo né isso aí era o povo tupi guarani o guarani então as lendas são as mesmas né eu fiquei até com vontade de voltar no paraguai só para é como fala fazer um registro através da visão deles né dessas coisas populares tá bom é isso aí professora então até a próxima né tchau gente tchau gente uau esse não é seu isso não lhe pertence é da lexandrina ela me presta e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti